Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Eu tô muito feliz gravando esse vídeo porque faz dois meses e pouco de tratamento com o shampoo e condicionador Horst, esses queridíssimos pra mim porque hoje eu posso falar pra vocês que eu não tenho mais queda de cabelo eu sempre tive queda de cabelo, que horas ia embora, horas voltava e tal e daí é decorrente a oleosidade excessiva do meu couro cabeludo e daí hoje eu não tenho mais queda, então eu tô muito, 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 muito feliz eu tô muito satisfeita com o shampoo e o condicionador Horst porque olha só, esse produto aqui, ele foi inspirado naquele produto que lavam as crinas do cavalo, sabe? que dão força pra crina, pra que fique bonita, pra que não caia, pra que fique viçosa e pra que cresça então, este aqui, ele é inspirado nesse produto aí mesmo só que é pra uso humano, então, sem problema nenhum, tá? não tem química ou coisa forte, essas coisas todas aí e daí é assim, pode ser usado em todas as lavagens, sem problemas nenhum é um shampoozinho que é transparente, mas que não resseca o cabelo o cabelo fica super, mega, brilhoso, soltinho, sedoso o condicionador também, ele dá uma tratada legal ele é um pouquinho mais leitosinho, ó, bem fininho dá uma tratada bem bonita no fio deixa o fio brilhoso, soltinho, fácil de pentear o cheiro também é bem tranquilo gradativamente, a minha queda ela diminuiu, gente, quase que 100% claro que um fiozinho lá que outro cai é normal cair todos os dias caem os fios mas, diminuiu muito, assim muito, muito, quase que 100% então, hoje em dia, eu uso o cabelo solto, assim tipo de boa, porque eu costumava sempre prender ele quando fosse a algum lugar e tal, por quê? o fio cai, como é um fio grande fica ali na roupa atrás é muito chato, assim bem desconfortável mesmo quem tem queda de cabelo sabe como é ou fica, assim, na roupa da gente não é legal então, hoje em dia, eu não tenho mais esse problema eu tô super feliz e eu gostaria muito, assim de estar fazendo esse vídeo e mostrar pra vocês que realmente é um produto bom se não fosse bom, jamais eu viria aqui no vídeo e iria falar pra vocês, né? e daí, sem contar no crescimento do cabelo é assim ele é, sim, pra queda e também pra fazer o cabelo crescer só que o que que acontece eu procurei esse produto pra queda porque mesmo que o meu cabelo seja curto eu gostaria de não ter queda então, pra mim isso é o mais importante só que acontece, gente que em dois meses assim, e pouco olha só eu tive um crescimento de mais ou menos seis centímetros no fio eu até vou ir mais pra trás aqui pra mostrar pra vocês o jeito que o meu cabelo olha olha que tantão que ele cresceu eu sempre tive cabelão, né? vocês sabem aí eu mostro nas fotos só que desde quando a última vez que eu cortei o cabelo aí foi quando eu comecei a usar o shampoo mas assim foi coincidência mesmo, tá? que eu cortei o cabelo e comecei a usar o shampoo eu cortei um pouco do fio pouca coisa eu cortei, tá gente? não cortei curto não pouca coisa mas eu cortei pra tentar deixar ele menos pesado porque a queda era muita então foi por isso que eu recorri a tesoura tá e daí o que que acontece? depois de dois meses e pouquinho o cabelo cresceu valendo ele ativou muito o crescimento do meu cabelo mas vocês sabem também que eu uso a loção de minoxidil no couro cabeludo porque dá força pro fio eu gosto mas falando aqui do shampoo e do condicionador olha a cabeleira cresceu demais o meu cabelo e assim eu vou cortar ele de novo porque eu não quero ele tão, tão grande né? isso pra mim não é tão importante como eu falei ele não caindo eu posso dar o cabelo bem curtinho, gente ele não caindo pra mim é a conta, tá? então mas é só pra mostrar porque algumas pessoas pediram que eu mostrasse o cabelão como é que ficou e tal sim cresceu e nota-se que ele cresceu bastante porque agora eu tenho que vir bem pra trás pra mostrar todo o cabelo pra vocês e assim cresceu forte cresceu brilhoso e eu tô conservando ele sempre com esse brilho legal agora é o mesmo cabelo feliz da vida eu tô nas nuvens com o meu cabelo não caindo mais, tá? eu sou bem sincera em falar pra vocês que eu queria mesmo era não ter mais queda o volume não o tamanho nem era a minha preocupação e como o produto é muito bom eu não poderia deixar de falar pra vocês que eu vendo ele e quem tem interesse em adquirir me procura no inbox na minha fanpage ou manda um e-mail pra mim a gente conversa aí a gente se ajeita e eu dou um jeito de mandar esse produtinho pra vocês, tá? muito obrigada pela companhia eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo um beijo pra vocês e até o próximo vídeo e aí